Hi people! Tudo bem com vocês? E no último vídeo da série para que serve, viemos com para que serve produtos para os lábios. Vamos lá? Vamos começar com algo que mesmo que você não goste ou não passe batom, é muito importante. Protetor labial. Para que os seus lábios fiquem hidratados, protegidos, não rachem, principalmente no frio, é importante que você passe protetor labial. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser manteiga de cacau, pode ser protetor labial, tem cor como esse que eu tenho, pode ser daqueles que tem cor, tem cheirinho, não importa. É importante para que a sua produção de batom ou no dia a dia, né? Se você não for usar batom, para que sua boca fique bonita, é importante usar o protetor labial. Eu faço assim porque ele acaba ficando super melado, né? Então eu só deixo, eu só vou passando assim com o dedo, para que ele só hidrate minha boca, mas não fique muito peguento. Então é bem importante o protetor labial. O que é isso, o protetor? É o lápis de boca. Você pode passar na boca inteira ou fazer só o contorno da boca. Esse meu é um lápis da Vult, e ele é retrátil. Ele é retrátil. E aí eu vou passar para contornar a boca, que aí você delimita o seu batom onde você quer que fique na sua boca. Ele é bom também que ele conserva o seu batom. Seu batom, durante o dia, ele vai derretendo, né? Porque você fala, você come. O lápis de boca, ele ajuda esse batom a não se espalhar. E aí você precisa retocar apenas no centro. E aí eu vou fazendo o contorno da minha própria boca. Você pode aumentar ou diminuir. Mas eu farei o contorno da minha própria boca até para ficar assim, bem delimitado. aqui assim. Dentro dos lápis de boca, pode ter esses retráteis e os que são lápis mesmo, que eu não precisar de um apontador para ficar sempre apontadinhos, certinhos, para você passar na sua boca. Você pode passar o seu lápis de boca da mesma cor do batom, um pouquinho mais escuro, e ir esfumando, enfim. A criatividade é completamente sua. E aí você pode vir um pouquinho mais para dentro do lábio. E que ele ajuda a fixar o batom também. E aí nós temos o batom, propriamente dito. Eu vou passar da mesma cor que o meu lápis de boca. Esse é um pouco mais escuro. E aí eu passo, normalmente eu, né? Passo embaixo e acabo espalhando para cima. E foi assim que ficou. Esse não é mate. Esse é mais cremosinho. Mas também temos a opção dos nudes, né? De todos os batons, mate. E ele serve, obviamente, para enfeitar a boca, mas também acaba hidratando, né? E dá um toque, afinal, lindíssimo na sua maquiagem. E por último, é o gloss. Que algumas pessoas gostam, outras não. Eu prendi o meu cabelo exatamente porque o gloss com o cabelo solto é um problema, porque ele gruda no cabelo, né? Eu tenho essa palhetinha aqui, que eu comprei há muito tempo. Que tem vários gloss. Eles não adicionam muita cor. Esse daqui tem uns que tem cor e tem uns que são só mais para dar um brilho. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar um aqui. Que ele é mais coradinho, ele é mais parecidinho. Ó. É importante que você tenha total ciência de que o gloss, às vezes, dependendo do gloss, vai ficar meio peguentinho. E esse daqui não é peguentinho. Eu costumo passar mais no centro da boca do que nas pontas. Até para esse gloss não se espalhar para fora da boca. Apesar que, com o lápis, ele segura mais esse batom, esse gloss na sua boca. E assim ficou, ó. E vai ficar só um pouquinho mais na ponta. Para unificar essas coisas. E aí fica muito mais brilhante. Eu só uso quando estou com o cabelo preso, sabe? Porque quando estou com o cabelo solto, é um pouco complicado passar, né? Mas, ó. Assim ficou o nosso look inteiro. Esse é o terceiro vídeo da série. E aí eu vou colocar um plus. Que eu não coloquei na pele. Mas que normalmente eu coloco realmente no final de toda a maquiagem. Por isso está invadindo o vídeo dos produtos de boca. Que é um fixador. Esse daqui é da NYX. É o Matte Finish. E aí, uma certa distância, assim, ó. Eu coloco aqui. Para finalizar essa maquiagem e fixar tudo aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Um pouquinho mais perto. Pronto. Uh! Vários gotículas. E aí, assim, fica a nossa maquiagem com esse cílio gigante. Não é mesmo? Com um brilhinho bem ok, né? Eu coloco, assim, bem dia. E esse batom super cremoso. Então, vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Para poder ficar certinho. Gostaram do look? Gostaram dessa seção de vídeos? Esse vídeo é o terceiro dessa playlist do Pra Que Serve? Se vocês quiserem mais playlists, de eu ensinando mais truques, pra que serve outro tipo de produto, por favor, deixe nos comentários. Beijos que eu vou ler, prometo que eu vou ler. E vou preparar vídeos maravilhosos pra você. Por isso, eu peço que você se inscreva no meu canal e ative o sininho pra receber os novos vídeos toda semana. Comentem, compartilhem, deixem seu like e espero vocês no próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau.